Num mundo de Pocket Rockets cada vez mais em vias de extinção, marcas como a Volkswagen, que está a cada vez mais eletrificar a sua gama, é de aplaudir continuarem a produzir Pocket Rockets, principalmente como este Volkswagen Polo GTI. De maneira, se as maiores demoras, me estou a arrancar. Passem-lhe para o coiso. A Volkswagen decidiu então fazer aqui uma edição 25 anos do seu Polo GTI com um carro que não só está limitado em produção a 2.500 unidades para a Europa e a 25 para Portugal. E hoje vamos conhecer porque é que este Polo GTI é um caso raro de sucesso nos próximos tempos no que toca a Pocket Rockets e porque é que é um carro que tu deves equacionar, apesar disto tudo que eu te vou dizer. Sendo esta uma versão comemorativa dos 25 anos do Polo, temos algumas diferenças em relação ao Polo GTI normal. Por exemplo, temos estas jantes que são específicas, temos também uma suspensão que é rebaixada em cerca de 15 milímetros e temos também umas pinças de travão pintadas de vermelho, por exemplo. Agora, para controlar a potência do motor, esta versão inclui também aqui um diferencial autovolcante eletrónico e temos também um design que me agrada muito. Esta geração do Polo é muito feliz aqui, por exemplo, na frente, muito agressiva. Dá sempre a arte de ser uma espécie de mini Golf GTI. E isso agrada-me. Agrada-me também que a traseira é muito sóbria e feliz. Gosto da simplicidade deste mini spoiler que temos aqui na traseira. Gosto da assinatura 25 anos que temos aqui na lateral. E gosto da dupla saída de escape encostada ali para o lado do condutor, que não faz assim um barulho especialmente interessante, diga-se. Mas a traseira, muito redondinha e muito sóbria e muito musculada deste Polo, continua a agradar-me também. E esta cor também fica feliz. Depois, gosto muito do interior com estes bancos, que têm estes apontamentos aqui em vermelho, que dá sempre a estar mais desportivo. Os bancos são super confortáveis, não têm nunca aquele ar muito agressivo de baquê que nos vai tornar as nossas viagens bastante desconfortáveis. E neles realmente são muito confortáveis para o dia-a-dia. Gosto da assinatura GTI ali nas costas dos bancos. E gosto também dos pequenos apontamentos em vermelho que temos aqui e ali. Mas o apontamento maior que eu gosto neste carro, que nos lembra também como é que era conduzir um Polo há cerca de 25 anos atrás, é a chave. Uma chave inspirada naquilo que a gente usava antigamente, que temos que colocar e rodar no canhão. e assim nunca nos esquecemos as origens do Polo. Não é? É verdade. Entretanto, se és novo aqui no canal, considera subscrever, porque temos ensaios pequenos todas as semanas, sejam eles de palca, troca, desportivos, meias e vias de extinção, ou vituras que a malta procura mais no dia-a-dia. Ativa também campanha notificações para ficares a par de todas as novidades. No que é o motor diz respeito, e quando nos lembramos que o Polo já teve em tempos motores 1400, 1600 e até 1400 turbinados e com compressor, de repente é uma surpresa chegar um carro tão pequenino e ter aqui um bloco de 2 litros turbo, que nesta configuração produz mais ou menos 207 cavalos, e que é um motor com provas dadas, super sólido, aguenta aqui, carga até nunca mais não, e tem também a brilhante caixa DSG do grupo Volkswagen, que tem aqui nesta versão 7 relações, que é suficiente para fazer a aceleração de 0 ou 100 em 6 segundos e meio, e para despachar a velocidade como ninguém. Quando chegamos à estrada, é que a gente vê porque é que os pocket rockets são os carros que são, e conduzir um Golf GTI, mesmo nesta indiação, 25 anos, que é um bocadinho mais firme, um bocadinho mais rígida, percebemos que é um carro, que quando chegamos a uma estrada nacional ou a uma estrada secundária de montanha, o carro ganha toda uma vida, todo um propósito, que até então na autostrada nós não tínhamos ainda explorado. Quem nunca conduziu? Um pocket rocket, um bocadinho mais nervoso, um bocadinho mais provitável, que atira a primeira pedra, porque não sabe o que é que está a perder. É um carro que mesmo nesta versão mais alemã, como normalmente são um bocadinho mais sensatos e competentes, o carro é friamente competente. É um carro que parece que não podemos propriamente apontar nenhum defeito, e eu vou só puxar dois a três para ser implicativo, só para perceberem que se calhar tenho aqui um ar, para quem tem opinião, quando na realidade isto são carros que são de forma de procuração, e por malta que gosta ou de determinada marca, ou de determinada tipo mundial. Primeiro, o Polo GTI tem uma posição de condição um bocadinho mais alta do que aquilo que eu gostaria de ter, gosto de ter um bocadinho mais baixa, se bem que não me posso queixar que tenho ótima visibilidade lá para fora. Depois, esta caixa DSG, que é altamente competente, é tão suave, tão suave, tão suave, que eu sinto que poderia ter aqui um bocadinho de brutalidade para tornar as passagens mais um bocadinho mais especiais. A falta de barulho dos cabos, e a espécie de som de colinas que faz aqui dentro, deixa-me por vezes um bocadinho triste, porque o som muito artificial, e a falta de um som de escape lá atrás, é um bocadinho da pica que a gente exige de um Pocket Rocket, que precisa de, não só andar bem, e este anda bem, apesar dele fazer 6 segundos e meio, o Gero X100, que não é de todo uma loucura, depois o facto de ele ter uma velocidade máxima de 245 km por hora, para um polo, já revela muito bem do andamento que este motor de pouco mais de 200 cv tem, que parece no entusiasmo, mas que quando começamos a ser uma autostrada, a puxar por ele, percebemos que ele tem peitaça, e vai sempre andar para a frente, o gajo nunca se nega a nada. Depois, outros aspectos que eu também não fico extremamente satisfeito, até com a travagem, porque temos aqui umas normais maxilas flutuantes, não temos assim uma travagem brembro especial de corrida, resistentes que são bastante reduzidos, para aquilo que é a janta 18, onde eles estão enfiados, e apesar do carro travar bem, e este que eu estou a travar bem, apesar da coça que leva todos os dias dos ensaios de jornalistas, é o que é que este carro serve, basicamente, e não posso propriamente queixar de nada, o carro sempre travou bem, mas com este tipo de travagem, não podem esperar que vão para um autódromo, fazer travagens consecutivas, e esperar que a coisa corra bem. Parece até que a Volkswagen está mais preocupada, em pôr este carro a andar para a frente, rápido, propriamente a meter-lo no circuito a travar, e a ser um carro de pista competente. Depois, esta direção, que é altamente filtrada, daquilo que se passa da estrada, tem um bom feeling, e é assim, consigo perceber o que é que a frente está a fazer, e um carro com este tipo de acervo de suspensão, que é muito competente para o dia-a-dia, porque esta estrada é absolutamente degradada, e assim consigo ter aqui um pisar muito competente, é o carro que vos vai agradar muito, mas muito numa utilização dia-a-dia. Vai-vos agradar, nem que só seja pelos consumos, que conseguem facilmente fazer ali, arrondar os 6,5 a 7, com relativa facilidade. Claro que se depois vierem para a estrada de montanha, fazer andamentos um bocadinho mais vivos, que contem mais ou menos os 10, que ainda assim, para um 2 litros de 200 cavalos, não é todo desastroso. E isso agrada-me, porque permite conduzir um carro divertido, no dia-a-dia, mas que, quando quer dar-se uma escapadela, para um sítio que faça sentido, na minha cabeça, na altura, também posso facilmente atacar-me, e não preciso propriamente estar a trocar de carro. Possível divertir com o Polo, perfeitamente. Quando chegamos aos preços, é que as coisas ficam bastante confusas, porque a versão base do Polo GTI começa ali nos cerca de 40 mil euros. Ora, esta versão, 25 anos, acrescenta mais 2.500 euros, passando para 42.500 euros, e quando olhamos para a concorrência, que, neste caso, é, por exemplo, um Fiesta ST, que já não se vende, um Hyundai i20N, que começa ali nos 35 mil euros, menos 5 mil euros, do que a versão base do Polo GTI, mas que a Hyundai já pôs com ordem de marcha, que não vai mais produzir nem o i20N, nem o i30N. Se formos para a concorrência alemã, temos ali o Cuparese, que custa já cerca de 48 mil euros, mais 8 mil euros do que isto, mas também tem mais de 30 cavalos, mais ou menos, e, portanto, o Polo está aqui meio em terra de ninguém, atualmente, o que é pena, porque, assim, de repente, os 40 mil euros, deixam de ter, propriamente, comparação com o que é que seja, talvez só o possamos, eventualmente, comparar com o seu irmão, mais crescido, o Golf GTI. E, portanto, e meio que a gente, a conclusão, o que é que eu achei aqui, do Golf GTI, especialmente nesta versão, 25 anos. Acho que, é um carro que, não me entusiasma, assim, tanto, porque é muito sensato, muito competente, e tem menos personalidade do que o Fiesta e o i-2010, por exemplo, mas, como, brevemente, já não vais poder comprar nenhum dos dois, de repente, este acaba por ser a única opção que tu tens para um Pocket Rocket com bom andamento hoje em dia. é um carro que, se não procurares o tamanho de um segmento C, como é, por exemplo, o Golf, e este tamanho de carro te servir perfeitamente, este motor, com a genica que ele tem, e com a fiabilidade que é mais do que comprovada a nível de carregar um bocadinho mais de pozinhos aqui e ali, sinto que, se calhar, me é desisto, que a potência de um Golf GTI ia poupar-se uns trocos, de maneiras que o Paulo fica assim com vibes de Golf GTI, se tu quiseres. Agora, gostei muito de vos ter desse lado, um grande abraço a todos vós, e vemos-nos no próximo vídeo, não antes, claro, de me despedir, com um bocadinho de segunda. Até lá, tchau, tchau.